Eu gosto muito do biólogo que tá operando a live aqui, eu gosto dele porque um dia ele aparece no MBL assim, cheio de insetos cristalizados. Como é que é o nome daquilo lá? Ah, são amostras no acrílico. Ah, amostras no acrílico. Tipo, ele trouxe uns 10 insetos no acrílico e pôs na mesa dele. É, não, mas existia um contexto e um motivo pra ele fazer isso. Por quê? Qual é o contexto? Ele queria rivalizar com aquele outro cara lá. Que outro cara lá? Aquele que transformou o escritório na PB Kids. Na campanha. Lembra que tinha um cara que trouxe vários bonecos de super-heróis? Mano, eu lembro dos bonecos, mas não lembro do cara. É, até eu não lembro do cara. É que é muito real, né? O Alon, mas ele fica deixando pistas. Do quê ele vai? 4 e 20? Agora eu vou fazer com o boiola, com o boiola. Vai. Vamos lá, prosseguindo. Além de um convite para um fim de semana no hotel Fasano de BH, o mais caro e luxuoso da capital, pra quem se sentisse incomodado com o barulho. Nossa, ele pensou em tudo, hein? Eu nunca sou chamado pra uma festa dessa, né? Pois é. Não, e assim, nesse caso, eu acho que você não ser chamado é melhor, porque você vai pro hotel. Não, você já ganha o hotel, aí você escolhe. Aí, o baiano sempre querendo descansar, olha aí. Você já foi numa festa assim, ô, boiólogo? Olha, já fui numas bem grandes, mas nesse naipe, não. É, bicho. A do Richard Rasmussen foi bem legal. Ô, louco, bicho. Tinham vários bichos pegajosos? Não, mas tinham vários bichos humanos que, meu amigo... Ih, meu amigo! Ô, 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 biólogo. Diga. Vamos ver se você é pé quente ou se você é pé frio? Vixe. Eu quero saber se as pessoas vão entrar no clube sabendo que você é operador da live. Fala por que que a pessoa deve... Vamos fazer um teste aqui. Por que que você acha que as pessoas devem entrar no clube hoje? Olha, porque o clube, ele tem ali uma série de vantagens seletas, inclusive os dossiês que eu edito, galera. Estão muito legais, cada semana tem um tema novo aí. Então, entrem no clube até pra vocês me ajudarem a garantir meu trabalho, se não vou voltar a pegar na cobra ali e o bicho vai pegar. Os anúncios eu sabia, mas eu não sabia que você fazia a edição dos... Ô, louco. É bem legal, pô. Aprendo muito. São multitasks, né? Dá pra ver como o pessoal é agressivo, né? Olha que perigo que representa o Betega vestido como um senhor de idade. Renato defende bancos de madeira maciça. Pra não quebrarem, entendeu? Porque ele é gordo. Esses bancos eu defendo. O outro tá de óculos escuro, o operador tá de óculos escuro. Os olhos claros, por favor. Os de helicóptero, imagens até espaciais. Me dá imagens aí, comandante Hamilton. Falando em gordo, olha o preço do bolo, Renatão. O bolo encomendado veio diretamente de São Paulo e custou nada menos que 25 mil reais. Tem uma imagem do bolo aí, ó. Vocês estão vendo? O bolo veio num carro que custava menos que o próprio bolo. Provavelmente, provavelmente. Veio num celta. Acusado de ter promovido, no segundo turno das eleições, blitzes ostensivas blitzes. Blitzes, como é palavra alemão, o plural é blitzes. Caramba, olha só, biologia, muito, eu também, eu não sabia não. Temos um Sherlock Holmes, Renatão. Não, não, agora eu entendi, agora tudo faz sentido. Agora eu saquei, agora as peças se encaixaram. Foram contratados chefes e confeiteiros dos mais variados tipos de pratos. Olha aí, ó. Será que me contrataram pra fazer festa? Provavelmente. Algum Marcos Vinícius mandou dois reais por mais lives com boiólogo. Opa, muito obrigado, pimbas lindas de novo. Esse aí foi combinado, não é possível que o cara tenha esse carisma pra encantar uma pessoa a ponto de ela mandar pimba. Mandou dois contos, vou contabilizar aqui depois.